É, meus amigos, num dia aí cheio de novidades, pois nós tivemos State of Play com revelações da Capcom ali de Street Fighter 6, Resident Evil 4, com tudo isso que nós vamos trazer aqui no canal ainda pra vocês, nós tivemos um muito esperado e também muito inesperado pela fome que aconteceu, pois foi confirmado Mortal Kombat 12 ainda para este ano, meus amigos, sim, o negócio é real mesmo. Aconteceu numa live de conferência que eles estão fazendo com a Warner Bros., deles falando ali do ano fiscal deles e tudo mais, eu vou trazer as informações aqui pra vocês, pra que vocês possam entender direitinho como tudo aconteceu, mas sim, pelo que tudo indica e pelo que foi mostrado aqui, cara, nós teremos Mortal Kombat 12 ainda este ano, então, saudações deles, eu sou Caio Nobre, bora trocar uma ideia sobre isso daqui que eu tenho certeza que vocês estão curiosos, então já deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não prenotificação dos próximos vídeos, os pessoal é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem muito o meu procedimento, acessa o nosso site que é o meiolô.net e considere se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente trocar uma ideia firmeza, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos. Se você não puder, só deixa o seu likezão aí, assiste o vídeo até o final e deixe um comentário sobre o tema proposto, que eu tenho certeza que muitos vão comentar, que já ajuda demais, galera, demais mesmo. Então, vamos lá, meus amigos, não reparem, tá, a minha configuração aqui hoje, porque eu não tô em casa, eu tive que viajar aí por alguns problemas pessoais que a gente teve que resolver e tudo mais aqui, por isso que eu não consegui transmitir até mesmo o State of Play, mas isso daqui, cara, eu não poderia deixar de gravar pra poder comentar com vocês. Então deixa eu trocar a minha tela rapidão pra gente poder começar a conferir. Galera, tá rolando essa live aqui que vocês estão vendo aí na tela neste exato momento, como vocês podem ver ali, ó, Warner Bros. Discovery, resultados do quarto trimestre de 2022, aí reação ao vivo e tudo mais, o cara tá fazendo uma reação sobre esse papo que tá rolando ali com o Zaslav, que é o chefão da Warner Bros. Discovery aí, entre outras pessoas da equipe da Warner, e eles estão conversando sobre várias coisas e tudo mais. E em um dado momento desse papo, meus amigos, eu até deixei o trecho já separadinho aqui pra poder mostrar pra vocês, eles estão conversando ali e falando sobre o que vai vir aí no futuro, na parte de games da Warner, eles citam Suicide Squad e também citam Mortal Kombat 12. Vou tocar o trecho aqui pra vocês escutarem, pra vocês verem que eu não tô falando mentira, ó, vamos lá. E há muito mais a vir, incluindo o extremamente antecipado Mortal Kombat 12 e Suicide Squad que mataram a Liga Justiça. Os jogos também foram lançados neste ano, com projetões de lançamento ambitioso. E fez-se o silêncio depois dessa declaração. Cês viram, ele falou que nós teremos sim Mortal Kombat 12 sendo lançado aí ainda este ano, com ambições muito altas aí pro seu lançamento e depois do pós-lançamento aí, com vários tipos de conteúdos que eles vão anunciar e tudo mais. E foi dito também, pessoal, que nós vamos ter aí uma conferência da Warner Bros. Discovery no dia 12 de abril, onde provavelmente eles devem falar mais sobre isso. Ou seja, isso daqui, cara, esse anúncio que ele fez do Mortal Kombat 12 pra nós, foi uma parada totalmente acidental. Até mesmo pelo que eu tenho visto o pessoal comentando aí na comunidade afora, no Twitter e tudo mais. Inclusive, cara, agradeço todo mundo aí, o pessoal do grupo do Subs que me marcou, o Alanius também, cara, que me mandou isso aqui, o pessoal no Twitter também que me marcou acerca disso daqui. Muita gente falando a respeito disso e eu não podia deixar de comentar isso com vocês aqui também, cara. Então é isso, ó. Nós teremos Mortal Kombat 12. E aí, falando um pouquinho aqui, já começando a especular com relação a datas de quando isso vai acontecer, né? O lançamento do Mortal Kombat 12, a gente viu que o Mortal Kombat 11, né, pessoal, ele está na Evolution 2023. E como nós dissemos aí num vídeo passado, o nosso querido Ed Boon tinha comentado, né, no seu último Ask Me Stuff, que o jogo, ele seria anunciado, né, seja ele o Mortal Kombat 12, ele na época, ou qualquer outra coisa que a Netherrealm fosse anunciar, nos próximos seis meses. Ou seja, eles disseram aqui pra gente nessa live dos investidores e tudo mais, que a gente vai ter um evento no próximo dia 12 de abril, pra eles poderem falar sobre os projetos ali da Warner, envolvendo não apenas jogos, entre outras coisas que eles vão fazer ali, né, filmes, séries e tudo mais. Então, é provável que este seja o evento que eles revelem um jogo. No entanto, com base em tudo isso que aconteceu aqui agora, do cara revelando aí acidentalmente, pelo jeito, né, o Mortal Kombat 12, eu acho que ele não podia falar, mas ali no calor do momento, ele estava comentando sobre o que a Warner tem aí a seguir, poder trazer pra gente em termos de jogos, ele vai e cita o Suicide Squad e, ao mesmo tempo, o Mortal Kombat 12, entendeu? Isso eu acredito que vai acabar botando uma pressão agora nos caras pra eles anunciarem esse negócio o mais rápido possível, porque agora com isso rolando na internet afora, rapaz, a comunidade aí falando a respeito, marcando a Ed Boon, marcando a Stephanie lá que cuida do QA, marcando a galera que cuida da comunidade mesmo do Mortal Kombat ali dentro da Netherrealm, eles vão sim se sentir pressionados a poder falar alguma coisa a respeito, ou até mesmo vir uma confirmação da própria Netherrealm e do Ed Boon. Agora, com relação ao lançamento, como eu estava falando, eu até desviei um pouquinho do assunto, o Mortal Kombat 11 vai estar na Evolution 2023, como a gente já viu lá, ele está confirmado e tudo mais, já era de se esperar, então, eles falaram que o jogo lança esse ano, a gente viu aí nesse audiozinho que eu toquei há pouco pra vocês aqui no vídeo, então eu acredito que, como eu comentei no último vídeo que falamos a respeito disso, esse game deve chegar, provavelmente, entre outubro, novembro, alguma coisa do gênero, talvez ali novembro, dezembro, nesse período, entendeu? Pra eles dar um espaçamento maior aí com relação ao lançamento do Street Fighter 6, que acontece agora no mês de junho, eles não vão fazer esse lançamento colado, porque senão seria uma briga bem cabulosa, porque o Street Fighter 6 está muito no hype. Mas é isso daí, meus amigos, nós tivemos sim uma confirmação que veio lá da galera da Warner mesmo que o Mortal Kombat 12 está em produção. Eu tava até comentando com a galera no grupo do Subs, cara, o Ed Boon, o tanto que ele tava mantendo em segredo esse negócio, tomando cuidado, podendo falar a respeito, embora o último Ask Me Stuff dele tenha dado pistas contundentes de que seria o Mortal Kombat 12, a gente até tinha falado sobre isso, ele deve estar mordendo o travesseiro nessa hora, mano, de raiva, porque o cara deve ter soltado isso aí sem querer, entendeu? E os caras lá no maior esforço que poder esconder pra poder trazer um negócio e ser uma surpresa pra todo mundo, né? Mas acabou não acontecendo, né, meus amigos? Mas é isso, cara, nós com base nisso daqui, né, a não ser que eles cheguem pra gente depois e falem de não, ele falou demais, né, isso não e tudo mais, nós teremos sim o Mortal Kombat 12 vindo pra nós aí esse ano de 2023, provavelmente ali depois do meio do ano, depois da Evolution e tal, que até lá, né, nós já deveremos ter um anúncio aí oficial do game, pode ser que aconteça nesse evento de 12 de abril da Warner Bros, como eu comentei aqui com vocês, ou então eles façam isso já o quanto antes, já que eles serão muito pressionados na comunidade por conta disso. E aí, meus amigos, o que vocês acham de tudo isso, cara? Agora eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês pensam a respeito disso? Vocês ficaram animados com essa notícia? Como é que tá o hype de vocês agora? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de todos, e mais uma vez não se esqueçam daquele like zão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... Vemos, meus amigos! Vemos! Vemos! Vemos!